Nós vamos trazer no programa de hoje o caso, através de uma reportagem do Ivan Lima. Vamos abrir o programa com essa reportagem? Dono de loteria assassinado após reagir a assalto no centro de Teresina. Quem acompanhou todo o caso foi ele, Ivan Lima. Coloca na tela. Era um dia normal, como outro qualquer. As pessoas vieram até aqui, nesse estabelecimento lotérico, para efetuar seus pagamentos. Quando foram surpreendidos com disparos de arma de fogo, após o homem entrar e esperar o momento certo para invadir a área de dentro da lotérica. Nas imagens é possível ver o momento em que o filho do proprietário entrou na sala. O homem aproveitou que a porta estava aberta e invadiu já com a arma na mão. Dentro, possivelmente, uma luta corporal, onde lá ele teria atingido o seu petrônio Nunes de Lima, de 60 anos. Que foi levado para o hospital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. À primeira vista, o caso se subsume a questão de um latrocínio envolvendo o proprietário da lotérica, o seu petrônio, cidadão aqui da cidade. As equipes estão em campo, tentando levantar a autoria desse crime. Tudo indica, pelas filmagens, que o indivíduo foi lá para praticar um assalto. Acabou havendo algum tipo de reação na parte interna da lotérica. E o DHPP agora assume a investigação. Vamos esperar os laudos periciais. E as equipes, no momento, estão todas em campo na busca pelos criminosos. As imagens mostram que o indivíduo se encontrava naquela parte exterior da lotérica, na parte aberta ao público. E no momento em que ele viu a oportunidade da porta aberta, por questão de minutos, segundos, ele aproveitou aquele momento, a brecha, e partiu para a parte interna da lotérica. E após isso, foi todo o desfecho fatídico que nós vimos nas filmagens. O senhor acredita que ele conhecia o local, o estabelecimento, os horários de saída, de chegada? Algum levantamento. Normalmente, esse tipo de crime costuma ter um levantamento prévio por parte dos criminosos. Ninguém chega de supetão para praticar um crime dessa forma. Acreditamos que sim, que possa ter tido. Mas a investigação vai a fundo nessa questão também. Orientações para empresários dessa natureza. Orientações. Naquele momento, no calor, a pessoa reagiu. Atenção. Atenção. Às vezes, o custo do dia a dia da atividade, a pessoa vai baixando um pouco a guarda. É sempre ter atenção. As imagens foram de suma importância para poder identificar o autor. O Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa veio até aqui. O delegado Jorge III, que com sua equipe já está fazendo diligências para poder chegar à autoria desse crime, que acabou culminando com a morte do seu Petrônio Nunes de Lima, de 60 anos, que infelizmente ainda foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Com as imagens de Anderson Veloso e Ivan Lima no rastro da notícia. Olha, como a gente falava há pouco, com o auxílio das câmeras de segurança do local e a questão da tornozeira eletrônica, rapidamente o Isaac foi identificado e foi preso ainda ontem no bairro Mafrense, dando suporte em toda a ação em uma motocicleta. Esse caso nós vamos tratar dele durante todo o programa. É um caso que a qualquer momento nós esperamos. A prisão do Gleison, que é o responsável pelo disparo na ação. É um caso que remete aos nossos pais, às nossas famílias. Porque o que difere, eu, você, qualquer um, de ser uma vítima desses criminosos? Criminosos que não têm mais medo do Estado, não têm mais medo da punição, da mão forte da justiça. É difícil. Nós temos aqui muitas participações populares e a gente vai trazendo aqui cada uma delas à medida que o programa possa permitir. Deixa eu colocar aqui do Gustavo. Deixa eu colocar aqui do Gustavo.